O projeto 3S une várias manifestações artísticas ao mesmo tempo. A figura central é a dançarina Carla Vendramini, que durante sua performance de dança serve de inspiração para música, vídeo, poesia, desenho e pintura. Aqui a nossa proposta é surgir um diálogo realmente entre as manifestações artísticas no mesmo momento. Tentar achar uma conversa, um diálogo entre o som que está sendo feito ao vivo, está sendo improvisado, com o poema que está sendo lido, com o movimento da dançarina e a gente, artista visual, tentando capturar tudo isso, toda essa sensação e passar isso para o papel ou para a tela. Os movimentos que eu faço são movimentos que eu estudo, que tem uma lógica, uso bastante a ação da gravidade e eu gosto muito de tentar ficar no limite da gravidade, uso bastante movimento pendular, então todos esses movimentos são movimentos que eu estudo, mas o que acontece exatamente, enquanto eu estou dançando aqui, é o que acontece na hora. Eu não fiz uma coreografia prévia. Quando tem um modelo em movimento, que era a ideia original nossa, a gente tem que atentar para o gesto, a gente tem que ficar sentindo no próprio corpo o movimento da bailarina, no caso. E é intuitiva a coisa também, a gente chega uma hora que vai reagindo ao que a gente vê, e é engraçado que a gente se surpreende no final com o que sai. Poesias, assim, foi uma coisa quase que escrita automática, porque foram todas escritas no primeiro dia do trabalho, muita coisa até escrita na hora, inspirada, coisas inspiradas pelos movimentos da Carla, pelo astral todo de todos, né, coagindo, assim. Cada apresentação se torna única, de acordo com o que cada artista está sentindo no momento. Dentro do trabalho tem essa coisa do processo pessoal do artista, né, a poética do artista, o momento da criação do artista. E, na medida que a gente compartilha isso, cada um compartilhando a poética do outro, é uma experiência muito emocionante, porque é uma criação coletiva. Não é novidade uma modelo em movimento posar para desenhistas e pintores, ou um artista plástico ter de inspiração mais de um elemento para compor uma obra. Mas essa integração entre as artes da música, da poesia, até então no Brasil, não conheço ninguém mais que fez alguma coisa semelhante. A originalidade chama atenção no projeto Três Segundos, que também deve virar livro e vídeo. A gente pensa, assim, nessa possibilidade. Na verdade, a gente está procurando mais recursos para tornar isso viável, né, mas a gente tem essa intenção, assim, não somente de mostrar o movimento ao vivo, como fazer também uma amostra, porque são muitos desenhos que foram feitos até agora, né, tem muito material de foto também e vídeo, né, fora o áudio das músicas e da captação dos poemas do Hugo, a gente pensa, assim, em algum determinado momento, conseguir reunir e agrupar tudo isso com uma performance ao vivo. Porém, ainda a gente não achou um meio, assim, viável, né, de executar em nenhum lugar próprio para isso. Ressuscita a pedra! Não é um projeto com uma conclusão fechada, é um projeto em aberto, em andamento, ele não tem essa preocupação de montar uma fórmula, né, é um experimento, é um trabalho de experimentação mesmo, né, entre o desenho, a música, a dança, e essa tentativa de capturar o tempo e o movimento. E aí E aí E aí E aí E aí